Eu irei fazer a chamada, vereadora professora Nara, presente, vereadora Isa, presente, vereador Bruno, presente, eu também estou presente, então, com a presença da professora Nara, vereadora Isa, vereador Bruno Pedral, vereador Pedro Patrus, declaro aberta a Comissão de Direitos Humanos, Habitação de Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, 39ª Reunião Ordinária, Comunicação de aprovação da ata da 37ª Reunião Ordinária, visto que não tenha havido impugnação dessa nos termos regimentais, audiência pública não prevista, discussão e votação, proposição de comissão, requerimento de comissão 2184-224, turno único, solitação, realização de audiência pública, finalidade, debater e formular políticas públicas, incentivem a equidade racial no âmbito econômico, por meio de ações afirmativas e programas direcionados, possibilitando o crescimento e a consolidação dos empreendimentos afro-brasileiros em Belo Horizonte, a data dia 19 de novembro de 2024, horário às 9h30, local plenário Camil Caram, autoria, vereador Pedro Patrus. Em discussão, em votação, como voto, vereadora professora Nara? De acordo. Vereadora Isa? De acordo. Vereador Bruno? Voto com requerimento. Eu também voto com requerimento. Requerimento de comissão 2184-2024, está aprovado. Requerimento de comissão 2185-2024, turno único, realização de audiência pública, a finalidade, debater, repelamentação e as necessidades do Programa Municipal de Incentiva Batalha de Rimas e de MCs, ao Sarau e ao Islã, instituído pela Lei nº 11.616-2024 e regulamentado pelo Decreto nº 18.710-2024. A data é 12 de novembro de 2024, horário às 9h30, local plenário Camil Caram, a autoria da vereadora Cida Falabella e da vereadora Isa Lourenço. Em discussão, em votação, como vota, vereador Bruno Miranda? De acordo. Vereadora professora Nara? De acordo. E eu também voto de acordo, vereadora Isa? De acordo. Então, o requerimento de comissão 2185-2024 foi aprovado. O requerimento de comissão 2211-2024, turno único, realização de visita técnica. A finalidade é de tratar das consequências e relatos de violações de direitos humanos decorrentes dos conflitos fundiáveis relacionados às ações de reintegração de posse ajuizadas pela Ferrovia Centro-Atlântica no município de Belo Horizonte pelos recentes desabramentos de casa na região das vilas dos bairros Vista Alegre e Nova Gamileira, com o período chuvoso. A data é 7 de novembro de 2024, horário às 8h da manhã. O ponto de encontro é Rua 1, 42, Vista Alegre, autoria do vereador Dr. Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como vota o vereador professor Nara? De acordo. Vereadora Isa? De acordo. Vereador Bruno? De acordo. Eu também voto de acordo, requerimento de comissão 2211-2024, aprovado. Aparecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, projeto de lei 936-2024, segundo turno. Emenda, institui o silo, contabilista amigo da criança, adolescente e do idoso, e da outras providências. Autoria do vereador Bruno Miranda. Relatoria da vereadora Isa, conclusão do parecer pela aprovação da emenda 1, em discussão. Em votação, como vota a vereadora professora Nara? De acordo. Como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Vereador Bruno Miranda? De acordo. Eu também voto de acordo com o parecer. Então, o parecer do projeto 936-2024, segundo turno, aprovado. Projeto de lei 967-2024, primeiro turno. Dispõe sobre aceitação de prescrição de medicamentos emitidos por enfermeiros em farmácias e drogarias no município de Belo Horizonte e da outras providências. Autoria do vereador professor Claudinei Dulin. A relatora é a vereadora professora Nara. Proposta de diligência pedindo informação por escrito, em discussão. Em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Vereador Bruno Miranda? De acordo. Eu também voto de acordo com a proposta de diligência. Vereadora professora Nara? De acordo com a proposta. Então, a proposta de diligência, o pedido de informação por escrito, do projeto de lei 967-2024, foi aprovado. Mais nada a ser discutido nessa reunião, às 9 horas e 46 minutos, declaro encerrada. Obrigado pela presença. Um bom dia. Obrigado pessoal, 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 bom dia. Obrigado.